Avise a Europa, a todos os países, no mundo, que eu faço cocô na água porque eu não tenho saneamento. Sabe por que eu não tenho saneamento? Porque nos foi imputado de que nós temos que manter a nossa cultura enquanto a senhora vai no banheiro, a senhora vai ao banheiro. Eu tive a oportunidade de ir ao banheiro aqui. E a melhor coisa é ter dignidade para fazer suas necessidades. E sabe por que lá na minha terra, nos povos Wayampi, nós fazemos cocô na natureza? Como eu já disse, nós somos obrigados a manter a nossa cultura. Nós fazemos cocô na água. Nós fazemos cocô na água e eu espero que a senhora conte isso para eles, a verdade. E sabe por que nós não podemos fazer no chão ou cavar um buraquinho para poder colocar as nossas fezes? Porque senão a onça sente o cheiro e ela vem nos comer. Mas sabe por que ela vem nos comer? Porque nós temos que viver em 1500. Nós não podemos, senador Irã, ter sequer uma arma para nos defender. Porque nós somos obrigados a viver com arco e flecha. Domina quem domina. Esta nação, este país, começou a ser formado por pessoas que chegaram aqui dominando ciência e tecnologia. Dominavam a bússola, dominavam a arma de fogo, dominavam a navegação. E com essa ciência e essa tecnologia, nos subjugaram. Nos dominaram, nos mataram e nos segregaram. Mas eu não posso viver no passado, porque eu não posso mudar fatos históricos. Realmente eu não posso. Agora, condenar um povo a continuar em 1500, enquanto toda a sociedade avança com seu potencial tecnológico, não seria nos manter alvo de uma nova colonização? Então, eu acho que tem que ser falado a verdade mesmo na COP28. Que nós, povos do norte, queremos crescimento econômico. Que nós queremos nos desenvolver. Quer ver um exemplo? A Amazônia está entre os piores territórios no ranking de falta de saneamento. A Amazônia, ela tem exatamente, o norte brasileiro, 14% de saneamento. Contra o sudeste, São Paulo, por exemplo, que a senhora representa, 82%. Então, a senhora está fazendo suas necessidades fisiológicas melhor do que nós, filhos do norte. Ah, mas a senhora é uma filha do norte. Esses homens foram eleitos no norte brasileiro. Como a senhora também um dia foi eleita. Eu também fui. Mas sabe o que é que dói quando há um entendimento talvez jocoso sobre o fato da mão do senador estar bem nutrida? Em dizer para ele que pela sua mão, nota-se que está gravado, como a senhora mesmo disse. A senhora virou as costas para nós. A senhora nos abandonou em nome de uma política de preservação de uma natureza enquanto nós morremos de fome. Nós falamos em estrada, nós falamos em acesso, nós falamos em desenvolvimento econômico. E é isso que vocês estão deixando para a gente. Absolutamente nada. Em nome de quem? Ah, o aquecimento global. Nós precisamos controlar o aquecimento global. Senhora ministra Marina Silva, nós queremos que o nosso povo coma. De verdade. Que tenha dignidade, que possa plantar. Quando nós falamos sobre norte, sobre Roraima, Rondônia, sobre povos desenvolvidos. Eu duvido, eu duvido que a senhora não goste de água gelada. Eu duvido que a senhora não goste de um bom arroz, feijão, mandioca também. Hoje, no meu estado, nem isso nós podemos ter. Nem mandioca nós temos. Sabe por quê? 77% do estado do Amapá está bloqueado em reservas. E aqueles lugares que não estão em reservas, podem pesquisar, por favor, quem nos assiste. Um promotor publicou um texto chamado Plante que o Amapá te prende. Sabe por quê? Em nome dos interesses internacionais, o meu estado foi condenado. E hoje, por falar nisso, nós não podemos sequer explorar petróleo na foz do Amazonas. Ah, essa política não pode permitir que os povos do norte possam crescer economicamente. Para quê? Para serem independentes? Por quê? Porque nós não podemos? Porque os povos do norte não podem se desenvolver economicamente como São Paulo, que a senhora representa. Porque até para eu concorrer, eu também tive que voltar para a minha terra, porque não seria digno. Com todo o conhecimento que eu tive, eu aprendi no sul, no sudeste, maravilha, eu virar as costas para o meu povo e deixá-los amíngua. Ainda fazendo cocô no meio d'água. Ainda sem poder sequer ter luz elétrica. Ah, porque eu sou obrigada a manter a minha cultura e a minha identidade. É tudo que nós temos. Sabe por quê? Porque é tudo que nos resta. Porque vocês não nos dão a oportunidade do desenvolvimento econômico. Mas tudo aquilo que eu tenho, eu quero que o meu povo também tenha. Dignidade. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti